veja pessoal esse ovo no microondas ué que beleza que ficou vejam só olha a gema ficou cremosa veja ó mas tá durinha a gema ué esse ovo aqui ficou muito bom veja ó não gruda no prato ó não vai dar trabalho aqui ó é uma delícia veja a gema dele como é que ficou firme suculenta saudável não contém gordura não contém frituras isso é uma delícia é muito saudável eu fiz diferente eu cozinhei 250 minutos só que de 50 a 50 a 50 abrindo e fechando assim a gema saiu inteira é uma delícia